Fala pessoal, começando mais um Papo Solar e hoje a gente tem a presença do Neto Tosato, que a gente vai aprender muito sobre vendas. Primeiro eu quero agradecer essa presença aqui. Érica, é uma honra estar aqui por toda a história que a gente vai contar, tenho uma ligação muito forte com o Canal Solar, uma ligação muito forte com o Bruno, então é um prazer. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E a gente está muito feliz que você esteja aqui e compartilhar todo o seu conhecimento, que a gente já estava falando que nos bastidores vem muita coisa boa por aí. Mas antes da gente começar, fala pra gente quem é Neto, quem inspira Neto Tosato? Bom, Érica, eu tenho uma história muito legal de quando eu comecei a trabalhar, eu sou engenheiro eletricista de formação e comecei a trabalhar com grandes projetos desde muito cedo, grandes projetos assim, eu trabalhava numa consultora que fazia o Walmart, Carrefour, esta, e eu comecei nessa construtora, eu fui contratado por essa construtora quando eu fui prestar serviço pra ela por uma outra empresa que eu era ajudante de eletricista. Nossa! Então eu era engenheiro formado e eu falei assim, eu tenho que começar do zero e aprender de baixo, né? Então eu comecei a... eu dei meus currículos lá e eu fui contratado como ajudante de eletricista de uma empresa que fazia instalação elétrica e na primeira obra que eu fui prestar serviço pra essa construtora, essa construtora me contratou, eu entrei lá como engenheiro trainee e saí de lá como gerente de projetos, eu fiquei seis anos nessa construtora e trabalhando com obras de grande porte, eu fazia o Walmart, Carrefour, Extra, aqui em Campinas eu fiz o Sam's Club. Ah, conheço. Essa obra do Sam's Club foi eu que trabalhei nela do zero, a gente fez a parte de instalações elétricas, hidráulicas, incêndio e ar-condicionado. Caramba! Era eu que comandava ali na época, novinho, comecei a minha vida profissional com 21 anos. E foi muito legal, até que em 2016 eu tava trabalhando pra uma outra empresa no Rio de Janeiro, eu era gerente de projetos do Hotel Granheit, na Barra da Tijuca, e em 2016 o governo tava meio patinando ali, a construção civil tava caindo muito, e o meu diretor lá ele falou pra mim, cara, se eu não pegar outra obra eu vou ter que te mandar embora, não tem que fazer com você e tal, e eu fui ficando, eu fui um dos últimos funcionários, eu sempre fui muito dedicado, sabe? E sempre tive essa mentalidade de ser proativo, isso é um negócio legal que a gente pode passar pras pessoas. Eu nunca fiquei parado, eu sempre quis melhorar o ambiente que eu estava, tanto na parte de processo, de melhoria de alguma coisa que podia ser feita de uma forma mais fácil, né? E o meu patrão sempre foi me deixando por último. Até que eu tive um insight junto com o cliente, ele era australiano. E, engraçado falar, Érica, que isso é 2016, a minha vida, ela nunca foi muito fácil, nunca foi fácil. Então eu trabalhava de, nessa parte de obra, pra quem trabalha em obra sabe, que é de segunda a segunda. Horário, feriado. Das sete às oito, oito da noite é cedo pra você sair da obra, quando você sai oito da noite, você sai com a consciência pesada, as pessoas te olham torto, tá saindo cedo, sabe? Gente. É, porque a obra de Walmart, por exemplo, era 90 dias. É muito rápido o processo, não tem como. Como é que você, como você sai cedo? Porque tem, à noite tá acontecendo uma instalação de alguma coisa que você tem que acompanhar. E alguns trabalhos são realizados à noite também, né? São, são realizados, porque não é 24 horas de obra, mas vai até o pessoal finalizar algum serviço específico, sabe? Então tem dia que você tinha que ficar até tarde mesmo na obra. Então nunca foi fácil, sempre fui muito, sempre trabalhei muitas horas, né? E até nessa época que eu tava no Rio de Janeiro, eu tava com uma fase da minha vida muito difícil, sabe? Eu tava, eu ganhava pouco pro Rio de Janeiro, então eu não conseguia guardar dinheiro. Morava de aluguel numa casa que eu não gostava, porque eu namorava uma menina e ela queria que eu morasse perto dela, e pra quem conhece o Rio de Janeiro, eu morava na Tijuca. Tijuca é onde fica o estádio do Maracanã. E eu trabalhava na Barra da Tijuca. Pra eu ir da Tijuca na Barra da Tijuca, era duas horas de carro pra ir e duas pra voltar. Eu tinha que subir um alto lá da Boa Vista. Meu pai! Então, e eu morava num lugar porque ela queria que eu morasse ali perto dela, só que a minha qualidade de vida era horrível. Eu morava num apartamento do tamanho desse cômodo aqui, não tinha janela, ganhava pouco, eu tava infeliz, sofria assédio moral, sabe? O meu, não era o meu diretorzão, mas eu tinha um gerente lá que ele era um cara meio difícil, um cara 10, assim, como pessoa e tal, mas na gestão ali ele era um cara meio difícil, ficava cobrando muito necessário ali, sabe? Então eu tava muito infeliz, endividado, tava... Cenário bem complicado, né Neto? Bem complicado, pra não falar um palavrão aqui, sabe? E... Até que o cliente dessa obra, ele era um australiano, ele é um australiano, Mr. Ewing Thompson. E ele chegou pra mim, ele me chamava de Ivo, que era mais fácil pra ele falar do que Neto. Ele falou, ô Ivo, por que você não vai pra Austrália? Eu falei, eu vou fazer o que na Austrália, Mr. Ewing? Ele falou, vai pra Austrália oxigenar tua cabeça. Aqui daqui a pouco você vai ser dispensado. Você é casado? Eu falei, não. Eu tava, eu tinha acabado de terminar o meu relacionamento, eu tava solteiro. Eu falei, você tem filho? Eu falei, não. Eu falei, então, você não tem um passarinho pra dar água? Vai pra Austrália. Eu falei, quer saber? Comecei a pesquisar. Intercâmbio. Tava com 32 anos. Você quer perguntar a idade. Intercâmbio, tava com 32 anos. E eu pesquisei, intercâmbio, busquei umas escolas de intercâmbio e tal. Tinha uma escola no Rio de Janeiro, legal, que era especialista em Austrália. Fui lá, vi lá que o negócio não era tão caro, que tinha um financiamento no Santander, que você conseguia bancar o estudo financiado. Fiz o financiamento lá no nome da minha mãe, que eu tava endividado. Eu tinha um carro aqui, eu dei o carro pra ela. Falei, mãe, ó, fica com esse carro aqui, vende ele. Garantia. Pega a grana pra você. O carro é a troca do estudo. Então, fica com o carro e você me paga o estudo lá, a parcela no seu nome. Fui pra Austrália, fui morar em Melbourne e eu voltei a ser estudante, Erika. Fui estudar inglês. Não falava nada de inglês. Cheguei lá, escola de intercâmbio de inglês. Tinha japonês, chinês, coreano, colombiano, chileno, colombiano na minha sala. Aula de inglês. Acordava cedo, ia pra escola, mochilinha e tal. Trinta e dois anos e aprendi inglês. Não falava nada, comecei do básico lá. Teve um dia que eu morava numa... Quando você muda pra Austrália, no meu pacote de intercâmbio eu tinha uma casa de família que eu morava lá no primeiro mês pra eu ter tempo pra conhecer alguém e achar alguma acomodação. e eu tinha que pegar um trem, né, dessa casa até o terminal, que o terminal era na frente da escola. Eu fui pra escola, na volta o meu terminal, o meu trem saía toda vez da mesma plataforma. Nesse um dia mudou a plataforma e ficava visando na caixa de som, mas eu não sabia inglês. Eu fiquei umas três horas lá sentado esperando o trem chegar e o trem não chegava. O trem tava na plataforma do lado ali e eu não via, sabe? Isso que é a dificuldade de você não falar a língua, né? Perdi algumas oportunidades. E na primeira semana que eu cheguei, eu coloquei currículo pra trabalhar em obra. Tu já tinha experiência? É, não como pedreiro. Não como ajudante de pedreiro. E eu fui trabalhar como ajudante de pedreiro. Então eu montei o currículo lá. Lá tem um site na Austrália que se chama Gumtree. É tipo um mercado livre, que tem tudo. Só que lá tem emprego também nesse site. E a Austrália tem a cultura de ter empregos diários, né? De serviços, prestação de serviço. Então aqui, ah, marcenaria, pedreiro, aqui você não consegue... Não é fixo um tempo, né? Lá tem a cultura da Austrália. Você consegue ser remunerado formalmente com empregos diários por hora. Então eu trabalhava por hora. E como eu tinha experiência com construção civil, eu falei assim, vou colocar meu currículo na construção civil. Mas eu nunca tinha imaginado que eu ia voltar, que eu ia voltar não. Que eu nunca tinha trabalhado de pedreiro ali, braçal. Mas com 32 anos, eu, gerente de projeto, trabalhava no escritório bem vestido, ar-condicionado. Você nunca imagina que você vai ser pedreiro, né? Bater um cimento, uma areia. Bater um concreto, carregar concreto, quebrar concreto na marreta. E eu fiz isso por um bom tempo. Era o emprego que mais pagava. E a primeira semana eu fui baldear concreto pra um cara. A segunda semana eu fui trabalhar de jardineiro pra plantar umas flores lá. E eu fui... A gente chama de subemprego, né? A família brasileira na Austrália, ela é muito forte. Quando você mora fora, os brasileiros são muito mais unidos do que no Brasil mesmo. Então tem grupos, grupos de Facebook de brasileiros em Melbourne, por exemplo. E aí você posta lá, oi, tudo bem? Acabei de chegar, alguém tem uma indicação de emprego e tal? Ah, eu tenho lavagem de prato no restaurante e tal. Tem uma comunidade que dá um suporte, um apoio. E isso faz a diferença, então. Isso faz a diferença. Então... E eu sempre fui muito sociável. Ah, então... Você pode perceber, né? Ah, imagina. Eu sempre fui muito sociável. Então eu cheguei na Austrália, cheguei em Melbourne, já comecei a fazer amizade com todo mundo e tal, e falei, gente, ó, tô disponível, o que tiver aí pra mim. E um mandou lavagem de prato, o outro mandou dessa do pedreiro, o outro mandou de catar copo vazio em balada. O pessoal tá na balada e fica lá com o copão cheio de cerveja, chama pint. Você toma uma pint de cerveja e o cara toma e bota na mesa. Eu tinha que pegar o copo na mesa e levar pra lavar, pra poder não ficar acumulado as louças ali, né? Então, trabalhei disso, trabalhei... Eu nunca fui trabalhar braçal, mas eu tinha noção de furadeira, essas coisas. Montei o palco do The Killers no final do futebol australiano, é. Eu trabalhava com esse tipo de coisas. Subempregos, empregos temporários. São os jobs, né? Os jobs, isso. Os freelas que a gente fala hoje. Os freelas. Então, a gente tinha vários subempregos ali que os brasileiros iam indicando e a maior alegria pra um brasileiro que mora fora é ter a tranquilidade de que ele vai ter um emprego no dia seguinte, uma profissão no dia seguinte, um serviço no dia seguinte. E foi quando eu consegui, por contatos, né? Eu comecei a trabalhar com uma empresa que fazia calçada. Era uma empresa de construção civil que era especialista em fazer calçada. E o Mr. Frank era o dono da empresa. A família dele, ele era australiano, mas a família dele era uma família de italianos e tal. E ele tinha um contrato com a prefeitura do bairro. Porque lá cada bairro tem uma subprefeitura que... Como se fosse um distrito, né? Um distrito, exatamente. E a responsável pela garantia da qualidade da calçada era dessa subprefeitura. Então, ele tinha um contrato com um bairro específico lá que ele fazia todas as calçadas. Então, quando eu consegui esse emprego, eu acordava às 5 da manhã e ele, no dia anterior, ele falava assim, amanhã você tem que estar em tal lugar, tal rua, que era num bairro X lá. Então, eu acordava às 5 da manhã, tomava um cafezão reforçado, vou te contar o porquê. Aí eu pedalava. Nossa. Mais de uma hora, uma hora e pouco pra chegar. Pra não correr o risco de pegar a plataforma errada. Não, é porque o bairro era próximo, não tinha trem naquele bairro. Ah, entendi. E o bairro era próximo da minha casa, só que eu tinha que pedalar uma hora e uma hora e pouco pra chegar lá. Então, eu pedalava uma hora e pouco pra chegar lá. Chegava lá em ponto, 7 horas. Ele chegava com o caminhão dele, acelerado, assim, chegava loucão, 7 da manhã. Eu tinha que abrir a caçamba do caminhão, tirar uma rampa. Ele descia com aquele tratorzinho que chama Bobcat. Uhum. Ele descia com a Bobcat, eu já tirava as rampas, fechava a caçamba, subia na caçamba com uma marreta de 6 quilos. E o tempo que ele quebrava a calçada e jogava a calçada inteira, assim, do tamanho dessa mesa, assim, a calçada. Ele vinha aqui. Você tinha que... Pegava a calçada, assim, jogava pra dentro, por cima do caminhão. Eu tinha que quebrar essa calçada no tempo dele voltar e trazer outra calçada. Concreto puro. Concreto puro, dessa grossura, assim, ó. Agora entendi o café reforçado. Café reforçado, exatamente. Porque eu tinha... Era um trabalho muito braçal. E, Érica, você imagina que eu, com 32, 33 anos, ia imaginar que eu ia trabalhar quebrando concreto na marreta, sabe? Então, uma frase que eu gosto muito é que a gente se acostuma com tudo na vida. Com tudo. E o mais importante é que você não teve medo de arriscar. Não. Eu acho que, às vezes, quando a gente não tem medo de arriscar, a gente tem mais oportunidades e vai acabando, aproveitando essas oportunidades. Total. Eu nunca tive medo, assim. Eu sempre fui muito proativo, como eu te falei. Eu sempre fui muito disciplinado, proativo. Porque eu tava na Austrália, pra oxigenar a minha cabeça. Eu não sabia que eu queria ainda. Porque, às vezes, a gente tá perdido aqui hoje. As pessoas, ah, eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei. Eu tô infeliz. E eles falaram, calma, calma. Não é a gente que descobre o propósito. É o propósito que descobre a gente. Sabe? Então, às vezes, você tá fazendo uma coisa, despretensiosamente, e você tem um insight e fala, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Óbvio que eu não pensei isso quebrando concreto. É, isso que é. Eu tava lá, sem preocupação. Até eu brinco na minha palestra, Érica, que eu dou lá no Summit. A vantagem de eu estar na Austrália era que os meus credores não me alcançavam. Eu tinha dívida, eu falei pra você, eu tinha dívida, eu tinha um apartamento que eu tinha comprado na planta, no Brasil, e eu não tava pagando. E o pessoal me ligava, tava protestado o meu nome, eu ia perder o apartamento. Eu falei, quer saber? Deixa estourar. E eu deixei estourar mesmo. Deixei estourar, vão tomar, pode tomar. E não é tão fácil de tomar, sabe? Não. As pessoas, elas, quando falam, ah, vai perder a casa, não toma a casa, assim. Tem um processo. Tem, tem. Eu deixei estourar, quer falar comigo, ó. Aí ninguém me ligava, então eu tinha paz. Eu realmente tava com a cabeça livre. Você conseguia ter tempo pra pensar, pra refletir. Eu tive tempo pra pensar, exatamente. Então eu tava lá trabalhando braçal, acordava às cinco da manhã, ia lá, trabalhava, quebrava concreto, tal, cansava fisicamente. Mas às duas da tarde eu tava em casa. Fica a cabeça tranquila. Aí que foi a minha... Eu tô te falando tudo isso, porque você perguntou assim, qual que é a tua mudança de chave ali no começo da entrevista? Foi que quando eu tive tempo a pensar, eu foquei em alimentar a minha cabeça com coisas que iam me edificar. A primeira coisa delas foi o livro O Poder do Hábito. Eu não tinha o hábito da leitura. E eu comecei a ler O Poder do Hábito. Com esse livro, eu conquistei hábitos saudáveis. Um deles foi o hábito de leitura. E daí eu comecei a ler. Muito, muito. Sempre focado em transformação pessoal. Sabe esses livros de autoajuda, Paulo Vieira, essas coisas de você se manter com um mindset de alta performance, de você... Tem o Milagre da Manhã, que fala de você acordar cedo. Tem o livro do João Jota, que fala de performance mesmo. Tem... Comecei a estudar finanças. Comecei a estudar isso, aquilo. Tudo coisa que foi me acrescendo, sabe? Me melhorando como pessoa. Ah, mas você não lê romance? Você não lê historinha? O meu foco não era esse. Entendi. O meu foco era me melhorar... Era crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Perfeito. Livros de crescimento pessoal. E eu comecei a ler muito sobre isso. E aí eu tive alguns insights. Por exemplo, eu trabalhava das sete às duas. Aí meu curso de inglês mudou pra noite. Então das duas até umas cinco da tarde eu ficava estudando. Aí cinco da tarde eu ia pra escola. E fazia aula à noite. E na aula tinha trabalhos de escola. E brasileiro não gosta de estudar. Ah! A maioria não. A maioria não tem o hábito do estudo. A cultura é diferente. A cultura é diferente. E daí assim, na parte da escola de inglês ali, até que não tinha tanto trabalho. Mas depois que acabou o meu curso de inglês, que eu fiquei dois anos na Austrália. O curso de inglês eram seis meses. Isso que eu ia perguntar. Seis meses. Então os primeiros seis meses eu fiquei na vida de estudante de inglês ali. E aí, acabou o meu curso de inglês, você é obrigado a continuar estudando na Austrália alguma outra coisa. Pra manter o visto. Pra manter o visto. E o curso que eu decidi fazer foi curso de gestão de projetos. Então... Alinhado ao que você já tinha experiência. E aí eu fui pra uma escola que se chama Austrália no Pacific College. Que lá tem o curso de gestão de projetos. E esse curso era aos sábados. E aí eu comecei a ter mais tempo pra estudar. Então eu trabalhava de segunda a sexta. Das sete às duas. E aí eu comecei a fazer o curso no sábado. E daí que entra os brasileiros que tinham preguiça de fazer os trabalhos de escola. Ah, não acredito. O que que eu fiz? Eu criei um e-mail. Isso aí é até legal contar, porque não é de todo lugar que eu conto. Eu criei um e-mail que era o... Esse trabalho de escola chamava assessment. É um trabalho mesmo. É um assessment. Eu criei um e-mail. Eu criei o assessmenturgente, arroba gmail.com. E divulguei nos grupos de brasileiros que quem não quisesse fazer o trabalho, eu faria. Por cem dólares. Deve ter ficado rico só nisso. Não, mas qual que era a sacada? A sacada era o seguinte, que o meu curso era de gestão de projetos. Sim. Mas o meu colega tava fazendo contabilidade. O outro colega tava fazendo marketing. E o outro colega tava fazendo gestão empresarial. Ou seja, tava estudando vários. Vários, em inglês. Sabe? Então eu cobrava. Eu chegava a fazer dois projetos por sábado, por final de semana. Dava 200 dólares que eu ganhava ali no final de semana. Fazendo o trabalho dos outros. E ainda agregava conhecimento. E ainda agregava conhecimento. Sempre focado nisso. E agregar conhecimento. Então essa foi a minha vida durante um período. Você trocou. É o que você comentou aqui em off. Você trocou o ganho financeiro. Lógico que dinheiro na conta é bom. Mas você tava... E você tava pensando também em agregar conhecimento. Então não é só simplesmente... Visando o financeiro. É por isso que eu falo, Érica. Que o que... A virada de chave foi eu ter mudado essa mentalidade pra eu ter uma busca por conhecimento constante. Então quando as pessoas falam assim... Ah, eu tenho 5 mil reais. O que eu quero investir? Conhecimento. Com 5 mil reais você não consegue fazer mais dinheiro. Não. Sabe? Não tenho. Você bota numa poupança não vai dar nada. Você bota em qualquer aplicação não dá nada. Pega 5 mil reais. Faz uma imersão top de uma coisa que você quer muito. Você vai agregar muito mais valor pra você. Se você pega 5 mil reais, compra um monte de livro e começa a estudar. Você vai agregar muito mais valor pra você. E foi isso que eu fiz. Eu investi o meu dinheiro ali que eu tinha pra me bancar fisicamente ali nas minhas necessidades. Mas não guardei dinheiro. Vim com um real no bolso da Austrália. Porque o meu curso era... Mas você conseguiu se manter lá. Manter. Daí eu fiz a... É, eu consegui manter. Eu consegui viajar. Conseguiu fazer cursos. Eu fiz curso. Conheci todo o Sudeste Asiático. Conheci Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia, Indonésia, China. Fui pra China duas vezes. A gente vai chegar nisso. Então esse mindset que foi a virada de chave. Lembrando que isso aí foi 2016, 2017. E isso é engraçado você falar porque foi uma época bem complicada aqui no país, né? Foi. E foi exatamente você... Eu não sofri nada. Você não sofreu nada. Eu não lembro disso. Eu lembro da Dilma, do impeachment da Dilma. Eu tava lá, mas eu não acompanhei nada. Não sei que novela que passava. Não sei nada do Brasil. 2016, 2017 eu tenho um branco de Brasil. Não sei nada. E o legal, Érica, que nessa época que eu tava na Austrália, no final do ano eu vim passar o Réveillon com a minha família. E eu conheci uma menina aqui no Brasil. No Réveillon. E ela me fez uma pergunta que fez eu mudar a minha cabeça também. Ela... Eu conheci ela e a gente ficou se falando por telefone na Austrália, né? Eu não tava namorando ela ainda, mas eu mantinha contato. E ela me fez uma pergunta que fez eu refletir. Ela falou assim, você não tem vontade de criar seus filhos perto dos seus pais? Aí eu comecei a pensar que eu tava na Austrália, só pra você chegar na Austrália, mais de 30 horas de voo. Isso era em 2017 já. Em 2017. Mais de duas horas de voo. E eu pensei, pô, se meu pai falecer, se minha mãe falecer, eu não chego nem a tempo pra ir no velório, porque tem várias conexões. Pra quem não sabe, se eu for pra Austrália ou do Brasil, eu não viajo olhando o mapa mundo, eu não viajo pra direita. Não, né? Tem viagem pra esquerda. Exato. Então você vai Brasil-Chile, Chile-Nova Zelândia, Nova Zelândia-Melbourne. Então eu demorava uns dois dias pra eu chegar na Austrália. E eu não chegaria a tempo, se caso acontecesse alguma coisa com a minha família. E essa pergunta, com a cabeça livre, ela ficou aqui. E eu trabalhava de pedreiro, na calçada, aí eu olhava pro telhado da casa, energia solar. Aí eu ia na casa do lado, energia solar. E eu olhava lá, energia solar. Aí eu cheguei, meu patrão, eu falei, que negócio é esse? Ele falou, aqui na Austrália, todas as casas têm energia solar. Austrália é referência, realmente. Aí minha cabeça fez assim, puf. Eu sou engenheiro, eletricista. Dei um Google, 2017, 2016 ali, 17. Mercado fotovoltaico no Brasil começando. A atualização da 687, 2015 ali. Muito recente. Vi que a instalação, entrei no saque da Anel. Vi que tinha muito poucas instalações no Brasil. Bem pouca. Mercado começando. Falei, quer saber? Eu vou focar nisso aqui. Aí eu entrei nas faculdades de Melbourne. Melbourne Polytechnic. Vi lá, fotovoltaic systems. Curso de, tipo, senaisão da vida. Sim. Fiz o curso lá pra conhecer. Melbourne, China. Perto, passagem barata. Fui pra China. Na Canton Fair. É uma feira que tem duas vezes por ano. A maior feira de tudo, que você imaginar, do mundo. Tem nessa feira na China. Fica na cidade de Guanju. Fui lá. Vi todo o intersolar chinês lá. Sabe? E cheguei pro chinês, falei... Que eu queria... Né? Legal? Que eu morava num quartinho e dividia apartamento com um casal de brasileiros. E eu tinha um quartinho na sala. Era uma puxadinha na sala, assim, ó. E lá na lousa branca, a Projessol tava lá. Eu criei a Projessol no quartinho, na Austrália. Nomes. Fui pensando em nomes, nomes, nomes. Achei o nome Projessol. Falei esse nome aqui. Eu tinha uma empresinha aberta no Brasil, que era a que eu prestava serviço quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Sim. Eu registrei a marca no INPE. Nessa empresinha. Pra salvar a marca e tal. E comecei a... E fiz um cartão de visita. Falando que eu era o CEO da Projessol. Tem uma frase, Érica, que eu gosto muito, que é... Finge a ser, até ser de fato. É... Fake it until make it. É finja ser, até ser de fato. E eu fingi que eu era o melhor empresário de energia fotovoltaica do Brasil. Cheguei dando carteirada no chinês lá, falando que eu queria importar a placa pro Brasil. Eu não tinha... Não, e não tinha nenhum contato ainda. Nenhum contato. E não tinha um dólar no bolso. Eu queria entender do mercado. E o chinês falou, lá em 2017, que ele não tinha interesse em vir pro Brasil, porque o mercado no Brasil, ele era embrionário. Aí casou com tudo que eu tava pensando. Por que que essa pergunta ficou na minha cabeça? Porque ela fez... Você não tem vontade de criar seus filhos perto dos seus pais? E eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer em fartura? Porque eu sou criado em fartura. Falei, o que que eu posso fazer em fartura, que tem 15 mil habitantes, que eu não dependa da cidade, de fartura ali pra viver. Sabe? Porque o comércio é fraco e tal. Eu falei, o que que eu posso montar em fartura, que eu não dependesse de fartura? E essas perguntas ficaram, até que veio o solar. Pô, o solar é escalável. Eu posso ter um escritório em fartura e vender pro Brasil inteiro? Não precisa se concentrar somente numa região? Não precisa se concentrar em fartura. Eu posso vender na região toda ali, depois ir expandindo, expandindo. Porque eu sempre pensei também, que esses livros me deram essa abertura de cabeça, que os negócios têm que ser escaláveis. Se você vender pra uma pessoa só, igual aqui, vocês vendem cursos. Você consegue vender cursos pro Brasil, pro mundo inteiro. Exato. É escalável. Você não se limita na sua região. E eu pensei nisso. A energia fotovoltaica, ela era uma coisa que é escalável. E eu vim pro Brasil. Voltei, montei meu negócio, montei o projeção, montei o escritório home office. Eu vim pro Brasil no Réveillon de 2017 pra 18. Em 2018, em janeiro, eu fiz o curso do extensão da New Camp e do Canal Solar. Na época não era Canal Solar ainda, era com o Bruno Kiko Motto e era com o Marcelo Vilalva. Sim. E eu fiz, eram três cursos. Era o básico, o de projetos, que era o PVCist e tal, e o de instalação. Eu comprei os três e fiz os três na sequência. Foram 11 dias. Isso foi já em março? Janeiro. Janeiro de 2017. Janeiro, não tinha aberto a projeção ainda. Eu tava em trâmite de abrir ainda a empresa, assim. E quando eu acabei de fazer o curso, eu tive uma amizade com o Bruno, eu fui prospectar. Até então, Érica, eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Isso que eu ia perguntar, em que momento que você... Aonde que entra vendas? Agora que entra vendas. Você entendeu que a minha vida toda, eu era engenheiro, trabalhava com... Fui pra Austrália e tal, mas nunca precisei vender. Quando eu montei o assessment urgente lá, eu fazia divulgaçãozinha, mas nunca vendia, assim, nada. E a demanda acabava sendo muito grande, né? A procura. A procura, é, sabe? Era meio orgânico. Pô, eu quero fazer e tal. Eu nunca tinha vendido a prospecção direta, você abordar um cliente, conversar com ele e tal. E eu cheguei no Brasil, só que lembra que eu falei dos livros? Sim. Os livros me deram todo esse embasamento. Que eu sabia que eu tinha que focar em vendas. Sabia que eu tinha que focar em gestão de vendas. Até porque você era projeção. Só, você tinha que vender e fazer tudo acontecer. Exatamente. E uma frase legal, outra frase, eu sou muito de frases, assim, uma frase legal, na época que eu tava na Austrália, eu acompanhei muito o conteúdo do Érico Rocha. O Érico Rocha fala da fórmula de lançamento, que é coisa de marketing digital, não é o que eu... Eu nunca foquei em marketing digital. Agora que eu tô mais assíduo aqui nas redes sociais, mas eu nunca tinha tido isso, sabe? Só que um dia, eu assisti numa entrevista do Érico Rocha, ele contou uma história de um... Porque a pessoa fala assim, ah, se eu vou montar a empresa de energia solar, se não der certo, eu volto a ser funcionário da empresa que eu trabalhava. Ah, eu vou montar uma coisa assim, se não der certo, eu volto a ser a tal coisa. Eu vou trabalhar com isso, se não der certo, eu volto a trabalhar com aquilo. Quando a pessoa coloca um se... Eu não gosto muito de se, não. É, então, quando você coloca um plano B, o plano A não dá certo. Eu gosto do quando. Do quando, é boa. Quando. Quando eu chegar lá. Mas você tem que ter essa mentalidade de não ter o plano B. E o Érico Rocha contou uma história que tinha um exército que ia guerrear com outro exército. Imagina o filme 300. Ah, já imaginei, na verdade. Era 300 contra 30 mil. Certo. Só que aqueles 300, eles eram preparados mentalmente porque eles iam ganhar. Então, era todo mundo, ahu, ahu, vamos ganhar. Mas imagina um 300 desmotivados. Aí. Aí tinha lá o comandante lá, esqueci o nome dele, que ele ficou sabendo que estava todo mundo desmotivado. E eles iam guerrear contra os 30 mil lá. Meu Deus. E daí ele chegou, o pessoal falou, o que aconteceu? Eu falei, ó, que vocês estão desmotivados? Não, a gente vai perder, nós somos só 300 contra 30 mil. Daí o cara falou assim, não, vamos lá que a gente só vai conversar. E foram marchando, isso era o que o Rocha contando, e cruzaram uma ponte. Quando passou essa ponte, que só tinha essa ponte, o comandante foi lá e tocou fogo na ponte. Agora falou assim, ou vocês vencem, ou vocês morrem. Porque voltar não tem como. Não tem plano B. E isso ficou na minha cabeça. A Progestol, ela vai dar certo. Ah, mas e se? Não tem se. Ela vai dar certo. Isso ficou, vai dar certo. Mas neto, e se o financeiro, eu vou dar um jeito, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu tinha sempre essa mentalidade de vai dar certo, de não ter plano B. E comecei a Progestol, a minha primeira proposta, Erika, você vai dar risada, era a proposta número 21, 021, 2018, porque eu fiquei com vergonha de colocar a proposta 01, e eu nasci no dia 21 de agosto, Leonino, e eu falei que a minha proposta ia ser 021, e a minha proposta foi pra um cliente lá de fartura, que era um cara referência na cidade, um cara grande, que tinha uma confecção, um cara que eu sabia que tinha dinheiro, tinha um poder aquisitivo, é um cara que morava na rua da minha casa, conhecia a minha família, conhecia a minha índole, conhecia, sabia que eu não ia dar o cano nele, ele conhecia a minha vida como engenheiro de obras, porque a gente frequentava churrascos de família, e ele tava lá, e ele via, pô, você tá com uma obra tal, do Walmart, até era um cara que já me admirava, como profissional, e eu cheguei e falei, fulano, agora eu tô com uma empresa de energia solar, liguei pro Bruno, falei, Bruno. Eu não tenho capacidade pra fazer um projeto desse tamanho, você entra comigo? Não, o Bruno me chama de Ivo, né? Ele é um dos públicos que me chamam de Ivo. Exato. Ele falou assim, Ivo, não, fica tranquilo, vamos fazer esse orçamento junto, o Bruno me ajudou a fazer esse orçamento, me ajudou a compor o orçamento, tudo lá, e eu fui lá vender pra esse cara, e não vendi. A gente acha que as pessoas acreditam na gente, as pessoas não, elas têm as prioridades delas, mas foi a proposta 021 2018. Então não tem a 001? Não tem a 01, tem a 021 2018, e o legal é que o Bruno sempre foi referência pra mim. Então ele foi o cara que me ajudou. Hoje eu faço esse tipo de parceria com os meus seguidores e... Te dá essa mentoria, esse acompanhamento. De mentoria, ofereço essa ajuda pro cara fechar um projeto e tal. Mas o legal é que a minha história com o Canal Solar, com o curso de extensão do Unicamp é esse, quando eu vim pro Brasil em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi o curso do Canal Solar, e eu mantive contato com o Bruno pra ele me ajudar nas primeiras vendas. A minha primeira venda, Érica, eu voltei pro Brasil em janeiro, o meu CNPJ é do dia 1 do 3 de 2018, a minha primeira venda foram quatro plaquinhas, em Campos do Jordão. Ah! Mas em 2018, em julho de 2018. Então de janeiro... Ficou quatro meses. Não, quatro meses de empresa aberta. Não, de empresa aberta. Mas eu fiquei sete meses sem fazer uma venda. E o que que não te fez desistir? Nunca tive essa palavra na minha vida. Nunca tive esse desistir, porque eu não tinha plano B, tinha que dar certo, sabe? Eu tinha uma vantagem, eu morava na casa da minha mãe, então eu tinha... Como eu não tinha filhos, né? Então quando você não tem essas algemas ali de coisas que dependem de você, você consegue ter... Focar em outras coisas. Então assim, eu morava com a minha mãe, tava tranquilo pra mim. Só que uma coisa que virou uma chavinha também, Erika, foi quando eu comecei a demorar pra vender, comecei a ficar desmotivado um pouco, sabe? Aí eu fui conversar com um amigo meu, um amigo meu falou assim, Neto, em vez de você ficar home office, por que que você não aluga um escritório? Porque se você alugar um escritório, você vai ter a dívida de pagar o aluguel, aí você vai ter que se virar pra pagar o aluguel, aí você vai começar a vender. E eu fiz isso. Eu aluguei um escritorinho de 3 por 5 lá, sozinho, montei o escritorinho lá, pequenininho, e comecei... O escritório deu credibilidade. Tem onde receber o cliente, fazer a visitação. Exatamente, o cliente ele quer, principalmente do interior, ele quer saber aonde que ele vai. Algo palpável. Se der problema, vou falar com quem. Exato. Aonde que ele tá. Não, tá no escritório da projeção. E eu fiz isso. Montei o escritorinho, isso deu um pouco de credibilidade. O meu primeiro... E o foco sempre foi em vendas. Por quê? Porque nos livros que eu li e as lives que eu assistia, uma delas foi da Luiza, do Magazine Luiza, ela falou assim, ó, fluxo de caixa quebra a empresa. Tem que ter sempre dinheiro entrando. Então, como eu era o neto sozinho da Projesol, eu ia lá, oferecia, fazia a proposta, oferecia a proposta pro cliente, voltava, o cliente pedia revisão, eu revisava, apresentava de novo e voltava. Daí o cliente fechou e eu tinha que fazer o contrato, depois eu tinha que cuidar da instalação, da compra do equipamento. Quem que tava vendendo no tempo que eu tô fazendo tudo isso? Ninguém. Então, não tem escala. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um vendedor. Isso que eu ia falar, senão você não ia dar conta de fazer todos esses processos. Então, o meu vendedor foi o Leandro, que tá comigo até hoje, meu primeiro funcionário. Eu contratei ele dia 18 de junho. Fez quatro anos agora. 18 de junho de 2018. O Projesol era de março, demorei três meses, contratei meu primeiro vendedor. E ele começou a prospectar ali na região. Então, a minha primeira venda foi quatro placas. A minha segunda venda já foram 144 placas. Ah, olha, 140 a mais. Foi pra uma igreja em Itapetininga. Negociei direto com o padre. Lá o padre me pagou em dólar. Gente. Tinha que trocar o dólar, que o dólar tinha vindo da igreja. Ah, doação e tudo mais. Doação e tal. E foi. Aí, com esses cases, com esses dois cases, e eu sempre fui muito no Instagram, eu tirava várias fotos de várias posições e falava que eram projetos diferentes. E aí, começou a escala, sabe? Eu montei a Projesol, comecei a vender, fiz a primeira venda, segunda, terceira. Daí, eu não abri a Projesol em Fartura. Porque, logisticamente falando, Fartura era muito ruim. E quando eu vim pro Brasil, eu comecei a namorar a menina que tinha feito aquela pergunta pra mim. E ela morava em Taquarituba. Que é vizinha de Fartura, que era uma cidade um pouco maior. A logística dela era melhor. A logística dela era melhor. E eu montei a Projesol em Taquarituba. Uma das coisas também que me fez montar a Projesol em Taquarituba era que santo de casa não faz milagre, né? É, e você percebeu na primeira tentativa, na 0,29... Eu falei, vai ser difícil vender aqui porque as pessoas não me respeitam como profissional. Então, como profissional de solar, porque eu era o neto que eles conheciam de outras coisas, né? E eu mudei, mudei assim, eu montei a empresa em Taquarituba, dava pra eu ir de carro todo dia de Fartura em Taquarituba. E aí, eu era o neto da Projesol em Taquarituba, né? Você começou a fazer seu nome ali. Comecei a fazer meu nome ali. A família da minha ex-namorada, ela era influente na cidade, começou a me ajudar no network, foi me apresentando pras pessoas, pras pessoas influentes da cidade. Eu comecei a fazer vendas desse público, né? E aí, eu comecei a focar em vendas. Vendas, quando eu tenho um vendedor, outro vendedor. Daí, a empresa começou a crescer. Começamos a ter uns cases legais. E um cara que trabalhou comigo no Rio de Janeiro, chama Eduardo Vasques. Era um jovem senhor, tinha uns cinquenta e poucos anos. Ele falou, quero me aposentar e eu quero mudar pra Botucatu e eu quero abrir uma Projesol. Eu falei, mas a Projesol é minha, que eu quero abrir uma Projesol. Não, pensa num jeito aí que eu vou abrir uma Projesol. E eu fiz uma parceria comercial com ele, coloquei ele no... Abriu o CNPJ novo, coloquei ele no contrato social desse CNPJ. E eu tenho uma sociedade com ele na loja de Botucatu. Aí, um tio meu, ah, quero abrir uma Projesol. Vamos abrir em Piracicaba. Aí, um primo meu, quero abrir uma Projesol. Vamos abrir em Santa Cruz. E foi. Gente. Aí, a Projesol tem onze lojas hoje. Onze lojas? Temos onze lojas. E tem umas coisas, umas novidades que estão pra acontecer que ainda não posso falar. Ah. Mas... Mas vai falar depois pra gente. No off. Tá ótimo. As coisas acontecem no off. E tem umas coisas legais que estão pra acontecer. Então, essas lojas, elas começaram a performar. E a gente fazia reuniões semanais, cobrando o time. E dando treinamento. E o negócio foi indo, foi indo. E eu sempre fui muito focado em treinamento de vendas. Sempre fui muito focado em treinamento de vendas. Eu sempre fui muito comunicativo. Tenho muita facilidade pra conversar. E... Eu sempre usei isso como... É uma coisa que eu falo muito nas minhas lives. Que a gente que trabalha muito com o público em rede social, a gente tem que criar algumas coisas pra ficar na cabeça das pessoas. E eu criei um negócio que se chama Três C's. O que que são os Três C's? É um vendedor imbatível, ele tem que ter Três C's. Que é a boa comunicação. Ele ser confiante. E ele ter conhecimento técnico. Então, eu sempre tive uma boa comunicação. Sim. Conhecimento técnico. Eu adquiri fazendo todos os cursos possíveis e imagináveis que tinha na época, em 2018... Sobre energia solar. Então, eu fiz do canal solar, fiz aqui da Unicamp, eu fiz todas... Tudo que tinha na época em 2018, que não tinha muita coisa em 2018, eu fiz. Então, eu me empoderei de conhecimento técnico, uma boa comunicação. E eu comecei a estudar sobre posicionamento com relação ao cliente, né? Que é esse o diferencial. Que a gente fala muito de vendas agora. Falando um pouco de... Indo já para o assunto vendas. O que o vendedor hoje... O que eu mais escuto nas minhas redes sociais, que eu recebo de direte, é vendedor que não consegue vender. Aí, só de você conversar com o cara, você vê que... A comunicação não verbal dele, que é a postura que ele tem em relação ao cliente, já é uma postura perdida. O vendedor... Vai ter um impacto negativo. Ele já chega no cliente com a venda perdida. Ele já chega desacreditado, ele já coloca objeções na própria cabeça, falando assim... Ah, esse projeto é muito grande para mim. Esse cliente não vai fechar comigo. Ah, tem um concorrente aqui que eu sei que o nosso preço é mais caro que o dele. Ele já chega mentalmente pensando, sabe? Falou... Ah, esse cara é muito chato. O vendedor fala, esse cliente é muito chato. Sabe? Sendo que, quando você tem o propósito de ajudar as pessoas, porque a objeção, Eric, nada mais é do que dúvidas que o cliente tem. As pessoas, os vendedores, confundem objeção com rejeição. Tem nada a ver. Existem quatro etapas no meio de uma venda. Tem a objeção, a negociação, perguntas e rejeição. Quando o vendedor consegue diferenciar qual que é a... Que etapa que está da conversa, ele mata o assunto. Agora, se ele se perder nas etapas e categorizar... Se ele se perder nas etapas. Então, assim, o cliente às vezes faz uma pergunta assim... Nossa, por que esse equipamento é tão caro? É uma pergunta, não é objeção. É uma pergunta. Esse equipamento é caro porque o inversor, ele é um equipamento eletrônico que ele converte corrente contínua em corrente alternada e ele tem proteções e sistemas de monitoramento. Então, ele tem que estar conectado à internet, ele tem... Tem um software. Software, ele tem um monte de coisa. Isso agrega valor, é por isso que esse equipamento é caro. É uma pergunta. Aí o cliente sempre responde para o cliente que ele fala... Ah, agora eu entendi por que é caro. Não é uma mochila de escola, né? Não é um... Porque eu falo que o inversor parece uma mochila de escola pendurada na parede. Não é uma mochila de escola, ele tem coisas. Tem a sua funcionalidade e não é algo simples. Aí o cliente fala assim, por exemplo... Tá, mas eu vou esperar o orçamento dos concorrentes. É o que a gente sempre recebe aqui, viu, Vioneto? Eu vou esperar o orçamento dos concorrentes. Não, perfeito. Acho que o senhor tem que esperar mesmo. Mas qual que é o motivo da espera? O que eu te apresentei aqui não ficou claro? Não, ficou claro. Mas eu quero comparar o seu preço com o preço do ganho. Ah, mas você está querendo preço, então? Tudo que eu te falei aqui que a gente vai fazer... Isso aí são objeções. Que você tem formas de você contornar a objeção. A gente também... Eu, por exemplo, escrevi um e-book sobre objeções que as pessoas usam como copa e cola sobre várias objeções que os clientes falam. Tá caro. Vou esperar o orçamento. Ah, vou ver o financiamento. Ah, o seu sistema gera menos do que o do concorrente. Sabe? Tudo isso são objeções que eu já mapeei lá pra empoderar o vendedor. Né? Então isso aqui é objeção. Objeção é dúvida. Você contorna a objeção. O cliente fez uma... E aí entra o C do conhecimento técnico. Tem. Se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir responder as dúvidas. Aí o vendedor fala assim, ah, mas eu estou começando agora, eu não tenho conhecimento técnico ainda. Traz o engenheiro junto. Faz o que você fez com o Bruno. Faz o que eu fiz com o Bruno. Faz parceria. Traz o engenheiro junto. Sabe? Porque daí você é bom de comunicação. Você é uma pessoa confiante. Tem a postura. Conversa legal. Quando o cliente faz uma pergunta técnica, você fala aqui, ó, meu amigo responde. Você joga a bola pro cara. Perfeito. Entendeu? Mas conhecimento técnico era, Érica, com o tempo, você adquire. Você não vai precisar mais do engenheiro depois de... Se você se focar em estudar, você não vai precisar do engenheiro. Isso aí é só por um período de... Até você aprender. É a muleta que você vai ter ali até você aprender. Então, vamos lá. A objeção é uma outra etapa da conversa. Então, tem a pergunta, tem a objeção. Aí o cliente fala assim, ah, eu gostei de você, gostei do teu orçamento, mas não dá pra gente mexer nesse preço? Isso já é negociação. Você já superou as duas etapas de pergunta e objeção. Você já tá negociando. Daí você fala, o que fica bom pra você aqui? Ah, eu queria chegar num valor aqui de 20 mil, e o seu tá 22. Cara, mas... Por que você quer 20 mil? Da onde você tá tirando isso aqui? Ah, porque o seu concorrente tem 20 mil. Me mostra as propostas, então. Que aí você consegue fazer um comparativo. Exatamente. De repente, o outro vendedor ofereceu geração menor. Exatamente. Daí você fala, me mostra as propostas. A partir do momento que você conquistou o cliente, que eu vou falar disso um pouquinho mais na frente sobre você se conectar com o cliente, fazer conexão, você... O cliente já quer fechar com você. Gostei de você, né? Eu quero fechar com você, mas você tá mais caro. O que dá pra gente fazer? Isso aí é negociação. Então, me traz esse propósito. Gostou de mim? Vai fechar comigo? Vamos fechar. Pode ficar tranquilo que você tá fechado já com a Prodessol. Mas vamos chegar aqui no orçamento aqui, ó. Ó, o cara aqui tá te oferecendo potência menor que a minha. E vamos lá, ó. A fórmula da geração é geração igual potência do sistema vezes o HSP, vezes número de dias no mês, vezes coeficiente de perda. Essa fórmula aqui, ela é pra mim e ela é pro concorrente. Ela é universal. Ela é universal. Vamos fazer a conta aqui, ó. A minha geração aqui, ó. Geração, deu 1.800 kWh a mês. A do cara tá dando 1.500. Neto, isso pra mim tá sendo assim, e pra muita gente tá assistindo aqui, maravilhoso, porque você mostra. Mostro. tem muitos vendedores, e aí eu não falo de sistema de energia solar, que só vende produto, mas não deixa o cliente saber entender o produto. Sim, a gente dá uma aula pro cliente, entendeu? A gente ensina ele a calcular junto, na mão, no papel ali. Vamos fazer a conta junto aqui, ó. A fórmula de geração é essa aqui. Geração... Olha a minha fórmula. Olha quanto que dá. Olha a fórmula do concorrente. Olha quanto que dá. Você quer que eu chegue no preço dele? Não tem problema, eu tiro as placas aqui do meu sistema, eu vou... A geração ser igual dele. É, só que a geração sua não vai ser suficiente. Você quer, daqui a três meses, você me ligar e falar assim, ô Neto, eu preciso colocar mais placa, ou você quer fazer o que eu tô te falando, que vai dar certo? Ah não, eu quero fazer o que eu tô falando. Então você quer pagar os 22 mil mesmo? Vamos, então aí fecha, entendeu? É um exemplo, é isso que a gente faz. Mas você entendeu que a etapa que eu tô, é negociação. Negociação, aí o pessoal fala assim, ah, não dá desconto. Muito vendedor fala assim, muito palestrante de vendas, fala assim, desconto seu vendedor dá porque você deixa. Se você falar assim, que é proibido dar desconto na tua empresa, seu vendedor não vai dar. Eu já gosto de dar desconto, só que eu dou desconto aonde? Atrelado ao fechamento da venda. Então o cliente chegou, quero fechar com você, mas você tá mais caro. Beleza, vamos comparar aqui. Tá comparando igual? Banana com banana aqui? Então, mesma coisa. Beleza, quanto tá o meu preço aí? Ah, seu preço tá 22, tu concorri tá quanto? 21. É justo, estamos orçando os mesmos equipamentos, entregando a mesma geração, a empresa também é idônea. Também tem que ver se os equipamentos são... Tudo, a gente olha tudo, a gente tem um checklist lá que a gente mapeia tudo na frente do cliente. Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Tá tudo igual? Qualidade de inversor, qualidade de placa, string box, tá tudo certinho? Tá. O meu tá mais caro, realmente. Se eu fizer por 21, você vai fechar comigo agora? Vou. Ah, eu vou, Neto. Então, aperta a minha mão. Eu vou. Você entendeu? Eu atrelo o desconto à venda. Eu não dou desconto assim, ah, vou te dar um desconto aqui. Você não condiciona o desconto a vender? Só depois que o cliente toma a decisão, que aí você oferece pra ele. Eu condiciono o desconto no fechamento. No fechamento. Se eu... Não na proposta. Não na proposta. Não atualizo a proposta. Se eu atualizar a proposta com o preço menor, o cliente vai pegar o meu orçamento e vai levar pro concorrente de novo. Aí vira o leilão. É. Que é a pergunta que eu mais recebo. Ah, como que faz pra não cair no leilão do cliente? Eu falo, vocês ficam se saboneteando no negócio e deixando. É só não deixar o cliente voltar. O cliente veio. Fica. Fica. O cliente veio. Ó, eu quero fechar com você, mas eu quero no desconto. Se eu te der o desconto, tá fechado? Eu te dou a caneta e já era. Tá fechado. Então assina aqui. Já assina aqui, já assina o termo de aceite. Porque antes da proposta e antes do contrato, tem um termo de aceite, que é o compromisso do cliente de fechar com a gente. Porque o cara que... Vamos falar aqui, vamos falar o homem ou a mulher que tem palavra. Você pega esse guardanapo aqui, ó. E você escrever aqui, ó. 21 mil reais. Projessol. Assina aqui. A pessoa que tem palavra ela não volta atrás. Não. Então se tiver qualquer coisa pra esse cliente assinar, que seja um guardanapo. Tá fechado. Que a gente criou um termo de aceite. Então assim, ah, Neto, mas e o contrato? Você não faz história técnica? Eu faço. Depois do termo de aceite. Porque já é uma segurança. É uma segurança. Tanto pra mim quanto pro cliente. O cliente, Érica, olha que legal isso aí, que eu descobri. Descobri não. Nada que eu falo vem na minha cabeça também, tá? É tudo dos conhecimentos gerais de informações que eu vou pegando daqui, ali e ali. Mas uma coisa legal que eu vi é que esse negócio que eu vou falar eu não lembro de ter lido em algum lugar. Mas é... Quando você pressiona o cliente, quando você aperta ele pra fechar, quando você dá uma carteirada que eu falo de você se posicionar e falar ou fecha comigo, não sei o que lá, o cliente já tomou a decisão, Érica. A decisão já tava tomada. É, eu ia dizer isso. Você só externaliza uma coisa que ele já tinha decidido. Então, você falou assim, o cliente chegou lá e falou, vai dar o desconto. Se eu te der o desconto, você vai fechar comigo agora? Ele já tinha decidido que ele ia fechar. Ele já comprou a ideia. Ele já comprou, mas não agora na mesa. Ele já tinha pensado no dia anterior já que ele queria fechar comigo. Ele só tava querendo ganhar mais ali nos valores ali e tal. Então, quando você pressiona, que eu vou te falar alguns exemplos que eu faço que eu pressiono o cliente, é... o cliente já tinha decidido. E o fato, por exemplo, de eu falar assim, meu amigo, é o seguinte, ó, eu já vim aqui cinco vezes, você sabe que a minha empresa é a melhor, você sabe que o meu preço tá bom, ó, o meu preço é agora. Eu não saio daqui sem você decidir. Ou você decide que você vai fechar comigo agora, ou eu levanto que a projeção você não fecha mais. Eu falo assim, aí, isso que eu fiz, claro, como eu disse... Cinco vezes. Cinco vezes. Tem relacionamento, já tinha vindo, já tinha criado conexão, já tinha feito amizade, já tinha tirado dúvida, já tinha ajudado ele com o concorrente. Você percebe quando o cliente tem você como referência. Por quê? Porque as dúvidas que ele tem dos concorrentes, ele vem perguntar pra você. Ah, mas fulano falou que essa placa aqui dele é melhor que a sua. Eu falo, cara, essa placa aqui também é boa, vamos abrir aqui o... o Tier 1. Da da X, é. Vamos abrir aqui o Tier 1. Deixa eu te mostrar, ó, a placa dele tá aqui, mas a minha tá aqui também. Tal. Então, assim, o cara vai trazendo as dúvidas pra você. Dos outros, que provavelmente não responderam. É, exatamente, você é referência. Então, você sabe tudo isso. E esse é o momento que você chega e dá carteirada. Você fala, meu amigo, é o seguinte, cara, faz cinco vezes que eu vim aqui, sabe, já é a quinta vez que eu tô aqui, você quer fechar comigo, eu cheguei no preço, você tá me rolando. É o seguinte, ó, é agora. ou você fecha comigo agora ou a Progestol não vende mais pra você. E deixa o cara pensar, vai ficar o silêncio de velório ali. Uhum. Beleza. Aí, pelo menos, já sai ali uma decisão. É, se o cara fala alguma coisa, o cara, ah, fala, meu amigo, tá bom, obrigado, cara. Porque é o seguinte, eu não vou ficar me perdendo tempo com você. Eu já vim cinco vezes aqui, eu preciso da sua decisão. Ou você fecha comigo, ou você fala que não vai fechar, que daí eu não venho mais e acabou, eu não vendo. Dedica tempo em outra. é diferente eu falar pro cliente assim, quando o senhor quiser, o senhor me liga. Tá. Pra quem que ficou a decisão? Pra ele. Decisão do vendedor. Ou o senhor fecha comigo agora, ou eu não vendo mais pra você. A decisão é minha. Mas isso vai também do posicionamento do vendedor. Tem que ter confiança, né, Neto? A gente vai falar um pouquinho mais. Se a pessoa chega ali, se você disse, né, não tem a postura, não tem a confiança, não tem o ser de confiança, a pessoa fica com medo. Fica com medo. Ai, eu nem vou falar isso aí, senão ele não vai querer deixar. Aí entra aquele negócio que eu te falei, do vendedor estar dependendo emocionalmente do dinheiro, da venda. Sabe? Porque tem vendedor que depende da comissão. E ele fica emocionalmente dependente daquela comissão, e ele fica falando pro cliente, não, mas se eu te der uma, se eu te der um desconto aqui, o senhor não fecha comigo? O cliente vai montando. Sabe? O cliente vai montando, o cliente vai aproveitando essa falta de segurança do vendedor, e ele vai querendo o que ele... Quando você chega e fala, meu amigo, é o seguinte, você sabe que o meu preço está bom, você sabe que o meu preço é boa, já tirei todas as suas dúvidas, eu já vim aqui cinco vezes, eu não volto mais aqui. Ou você fecha comigo agora, ou eu não vendo mais pra você. Essa postura, o cliente respeita. Por quê? Porque o cliente, por exemplo, o comercial, um cliente de uma empresa comercial, não tão grande, uma empresa de um supermercado, o cara tem 60 funcionários, ninguém fala assim com ele. E quando você chega, você olha no olho do cara, você chega na sala de reunião, por exemplo, que você vai negociar alguma coisa com o cliente, o cliente fala assim, você quer um café? Eu falo, eu quero um café e uma água, por favor. Você já... Entendi. Entendeu? É postura que você... Postura? Quer café e uma água, você faz o cliente trazer. O cliente traz, coloca aqui. Mas aí tem a mudança de pensamento, que a gente ouve muito a frase, que eu também não concordo, o cliente tem sempre razão. Nem sempre tem. Nem sempre. E essa também, essa virada de chave é importante, né? Do vendedor entender que nem sempre o cliente vai ter razão. O cliente pode ter dúvidas, perguntas, mas ele sempre teria que mudar esse posicionamento, então. Total. Érica, eu vou te falar onde foi a virada de chave das vendas na Projessol. Quando os meus vendedores entenderam que o cliente fecha com você pelo atendimento, não pelo preço. Olha que legal. 99% dos integradores trabalham lá com tráfego pago ou prospecção, o cliente manda a conta, o integrador faz a proposta, pergunta lá, vai aumentar? Vou. Vai colocar a condicionada a mais? Vou. Então tá bom, eu vou fazer uma proposta um pouquinho maior pra você. Tá bom. Mandou a conta, você mandou a proposta. O outro concorrente, o cliente manda a conta, mandou a proposta. O cliente vai pegar a proposta 1, vai pegar a proposta 2. Fazer comparativo. De quê? De preço. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Esse aqui tá mais barato. Vou fechar com esse cara aqui. Onde que foi o diferencial? Quando a gente fala assim de diferencial, que a sua empresa tem que ter um diferencial. O que que é o diferencial? É o como? É isso aqui, ó. Caiu o tráfego, caiu o lead lá no tráfego pago, caiu um cliente no WhatsApp. Uhum. A foto do cliente. Aqui no WhatsApp. Sim. Bom dia, Pedro Alcântara. Cara, que nome bonito, cara. Da onde que vem Alcântara? Relacionamento. Que país que é? Alcântara é Portugal. Nossa, e a sua família é de Portugal? Você sabe disso, cara? Não sabia. Agora que você fez essa pergunta aqui, eu tô pensando, aonde que é a minha família? Eu acho que é de Portugal. Nossa, adoro Portugal. Minha família é italiana, eu sou tozato. E aonde que é essa foto aqui? Que praia que é? Ah, em Cancun, cara. Meu sonho pra Cancun. Como é que é lá? Onde você ficou lá? Ah, eu fiquei no hotel tal. Você recomenda o hotel? Recomendo. Acabou. Érica, acabou. Se você for na Projessol e você vê o atendimento das minhas meninas, quando cai uma mulher, a primeira coisa que ela fala assim, ela fala assim, viu, muito prazer, meu nome é Tamires, eu vou te ajudar aqui, vai ser o melhor atendimento que você já teve, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, aonde que você fez essa sobrancelha? Eu perguntaria também. Você entendeu? Entendi. É isso. Sabe o que tem adesivado na Projessol? Você não tá pensando o cliente, né? É a pessoa. Eu não falei de solar. Eu não falei de solar. Eu tô falando de relacionamento. Sabe o que tem adesivado na Projessol? Nós somos especialistas em fazer amizade. Entendi. É por isso que vem, Angélica? Porque o foco é você se relacionar com as pessoas. Tem um livro, que eu até dei de presente pro Bruno, que ele vai deixar aqui pra vocês lerem, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que tem os pilares pra você fazer com que a pessoa se sinta importante. É isso. Agora me fala, você pega uma proposta do concorrente 1, do concorrente 2, e você pega o atendimento da minha menina que fez amizade, assim, de ser convidada pro churrasco na casa da cliente. A cliente vai fechar com quem? Com quem tem amizade. Porque tem relacionamento. de quem conhece, de amigo. Então, a partir do momento que eu proibi o meu vendedor de mandar proposta sem criar conexão, acabou. Você não proibiu o desconto, né? A taxa de conversão foi lá em cima. Atendemos menos clientes. Porque um bom atendimento demora uma hora. É isso que eu ia falar. Mas você não tem aquele atendimento em massa que é só a quantidade, a qualidade. Não, eu tenho uma conversão maior e eu tive que colocar mais vendedores pra eu atingir as minhas metas. Só que todos os vendedores são treinados dessa forma. É conexão. A gente tem uma plataforma lá. Eu não vou falar o nome, mas a gente tem uma plataforma que é uma plataforma de WhatsApp. Que o vendedor, ele atende pelo WhatsApp nessa plataforma. É um API aberto do WhatsApp. Qual que é a vantagem? Eu entro no meu computador, entro na minha plataforma, eu entro no vendedor e eu assisto a conversa. Ah, você consegue fazer o monitoramento. Eu consigo, então eu vejo se o meu vendedor tá criando conexão cliente, se fez as perguntinhas básicas, se fez aquela amizade, rapport, se se interessou realmente pelo cliente, se viu a foto e elogiou a foto. Tem foto de cachorro, elogia foto cachorro, tem foto de... Gente, ganhar pelo cachorro, pet. Foto de casal, qual que é o segredo de um casamento, um casal mais sênior, qual que é o segredo pra ter um relacionamento, um casamento longo, se é casal novo, que casal lindo que vocês formam, é isso. Se não faz, eu fico assistindo. Quando eu tenho tempo, eu fico assistindo. E eu consigo entrar na conversa e mandar pro meu vendedor na conversa sem o cliente ver. Eu só falo com o vendedor. Fazendo um feedback. Feedback ali na hora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Tamires, que é minha vendedora que ela faz muito isso. Eu falo, Tamires, elogia o cabelo. Sabe? Porque às vezes esquece também, porque você tá ali rapidinho, ali, elogia o cabelo. Aí ela fala, olha que cabelo lindo, que tonalidade que é essa? Manda pra mim, por favor. A cliente manda, tom lá, no tom da tinta, sabe? Mas é o que você falou, cria um relacionamento. E o mais legal é que você, é algo que a gente falou aqui nos bastidores, mas você gosta de gerenciar a equipe, mas você gosta de vender. Vender. E pelo que eu entendi, você gosta de passar esse conhecimento, prova disso na sua rede social do Instagram, né? A gente vê ali. Eu falo disso. E eu queria entender duas coisas antes da gente finalizar, o assunto do preço. A gente vê muita discussão que a gente não deve colocar preço, a gente deve colocar valor nas coisas, nos serviços. Qual que é a sua opinião sobre isso? E depois eu queria que você falasse de onde que vem a ideia de começar a compartilhar seu conhecimento no Instagram, acho que são assuntos bem legais. Legal. Pra você sair de preço pra valor, é uma opinião minha e você vai entender a minha posição. Você tem que ter uma marca. Porque é difícil você começar no solar e não ser só preço. Porque as pessoas, elas têm... Tá começando ali e tal, ela tem que ganhar case, então ela tem que vender mais barato. Só que você entende que se a sua empresa se posicionar... Olha que legal. Eu dou mentorias, né? Pra empresa de energia solar. Aí, às vezes, eu dou mentoria lá pra um cara que mora no interior de uma cidade do Pará. eu falo assim, qual que é o seu concorrente aí? O cara fala, ah, é a Pará Solar. Tá. E ele já meteu uma placa na cidade falando que ela é a número um? Falei, não. Então mete uma placa grande aí e fala aqui, fulano tal, eu sou o número um. Ninguém questiona. Quem é que vai falar que você não é o número um? Então, se posicione. A partir do momento que você... É aquela frase que você falou lá no... Fake it until make it. Ok. Se posicione. A minha empresa é... Vou bater no peito aqui, sabe? E eu vou passar isso pro cliente. Como? Não adianta, Érica, você querer vender valor se a sua empresa não tem valor. O que que é valor? É um atendimento de qualidade. É um pós-venda de qualidade. É uma engenharia que tem realmente conhecimento técnico. É uma proposta bem feita. Às vezes você pega um concorrente que a proposta é um... Um word de duas folhas grampeado. E até erros, né? Erros de português, sabe? E como é que você vai passar valor se você não faz o básico? Que é o básico de um atendimento especial pro cliente. Imagina que o cliente é o cara que vai trazer dinheiro pra sua empresa. Você tem que tratá-lo como, neste momento, Érica, do atendimento, você tem que tratar o cliente como um rei. Sabe? O Bruno, meu sócio, ele fala muito sobre o time da compra. A gente... Qual que é o momento mais feliz quando a gente compra alguma coisa? Quando você tá pesquisando lá na Amazon, quando você compra, o cliente vai no pico. Esse pico tem que ser mantido durante o relacionamento todo com o cliente. Porque se der merda na instalação, ó, o relacionamento cai aqui. E não recomenda e não compra de novo. não compra de novo, é tudo isso. Então você tem que ter, nesse período, você tem que tratar o cliente como um rei. a sua empresa tem que ter no mínimo esse processo comercial de você ter um atendimento de qualidade, de a partir do momento que você vendeu, você tem um contrato bem escrito, uma proposta bem escrita. Aí beleza, fez a... Como é que é feito o pagamento? O pagamento é feito por depósito. Como que você fala pro cliente? Ah, manda um pix aí. Não, sabe? Explica o nosso processo comercial, o depósito é feito no nome da empresa tal, assim, assim, assado. Tudo muito formal, sabe? Quando você atua dessa forma, você, do jeito que eu tô falando aqui, você já entende que a empresa tem valor. Ela é uma empresa que tem valor. E quando você se posiciona como a melhor, e daí vem aquilo que eu tava falando antes aqui que tem que ter contexto. Você é a melhor empresa de energia solar do Pará. Você tem que fingir ser. E como que você finge ser? Com uma loja bonita, com umas instalações bonitas, você tá saindo no solar de impressão. Sabendo responder as perguntas. Sabendo responder as perguntas. Tendo um dono de empresa que seja ativo, cara que seja acessível aos clientes. Tudo isso vai gerando valor. Com isso, você consegue fugir do preço. Que daí, na hora que você senta numa mesa com o cara, o cara fala, ah, você tá mais caro. Amiga, eu tô mais caro por causa disso, 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 disso. As grandes marcas se posicionam dessa forma, né? Exatamente. A gente vai citar aqui, mas a gente conhece. Quando você fala de aparelho celular, você vai saber quais são. Refrigerante, chuteira, você vai saber exatamente qual é aquela. Você não vai lembrar da pequenininha, né? Então... É a frase que o Tiago Fonseca fala, entre os mais conhecidos que vença o melhor. Entre os mais conhecidos. Então já tem um critério ali que não é todo mundo que entra. Por que não você chegar num lugar e falar, eu sou a melhor? Quem vai falar que não? Você pode virar chacota entre os seus concorrentes. Mas e os clientes? Você entendeu? Entendi. Eu cheguei em Indaiatuba faz um ano que a Projeto Sol tá em Indaiatuba. Eu meti uma placa lá, número 1. Tinha um monte de concorrente lá. Tem umas 30 lojas de celular lá. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Vai questionar pra quem? Vai arrancar meu outdoor de lá? A número 1 de energia solar chegou. Metiu a cara do Edson lá, do Edson e Hudson lá e tamo aqui. Quem vai falar que não? Isso é o empoderamento da marca. Posicionamento. Posicionamento. Daí entra redes sociais. A gente que trabalha muito com redes sociais sabe que o que dá resultado é a constância. Exato. É a constância. Conteúdo também tem que ser algo... Conteúdo, mas constante. Aí você pega o Instagram do integrador que você vê que o último post dele foi em fevereiro. Qual que é o valor que ele tá gerando pro cliente? Hoje tem um post da progestor falando é vantagem instalar energia solar no inverno? Eu estou educando o meu cliente. Entendeu? Hoje tem um post. E todo dia tem um post. Eu no meio das minhas sociais esse cara todo dia tem dois posts. Sim. E você faz o post no feed, né? Então ali, pra quem não conhece, a linha do tempo, né? Do Instagram. e também os stores. Exatamente. Que é muito legal a interação. E eu queria agora partir pra segunda pergunta, né? De onde veio a ideia de ir pro Instagram? É, na verdade... Passar esse conhecimento? É... Eu sempre fui muito comunicativo. E... Daria um bom jornalista. É... Talvez. Gosto muito. É... E eu sempre tive essa facilidade de fazer amizade. E como... Eu não acredito muito em signos, mas como um bom leonino a gente gosta de aparecer também um pouco, né? Então eu juntei isso de eu querer fazer amizade, de eu querer mostrar as coisas. Só que aí veio o propósito. Eu comecei a me sentir muito bem compartilhando conhecimento. E o pessoal que tá assistindo esse podcast viu que a minha vida não foi fácil. Verdade. E... Tudo isso que eu faço na Projeto Sol não é fácil. Porque tem coisas que tem que ter ação. E as pessoas elas não têm resultado porque elas não agem. Eu dou mentoria. Eu ensino o meu mentorado a fazer exatamente o que eu faço na Projeto Sol. Pergunta se eles têm o resultado que eu tenho. Porque eles não fazem. Então o fato de eu compartilhar conhecimento, às vezes as pessoas falam mas Neto, você tá ensinando o seu concorrente. Eles não fazem. As pessoas têm as prioridades delas. Às vezes eu falo pra elas que gente, se vocês focarem em mercadinho de bairro na cidade vocês vão vender muito mais. Vai entrar por um ouvido vai ser pelo outro de 12 mil seguidores que eu tenho que são de solar vão falar que 2 mil assistem meu stories dos 2 mil 200 vão ouvir o que eu falei e 2 vão aplicar. Entendi. As pessoas têm as prioridades delas. Então é igual o Thales Gomes fala, ideias é de bacia. É 10 reais a bacia de ideia. Porque as pessoas você tem objetivos na sua vida. Se eu falar uma coisa pra você aqui você não vai mudar a rota da sua vida 180 graus vai fazer outra coisa. A não ser se estiver atrelado ou se ajudar a alcançar o objetivo. Falar como fazer é diferente de fazer. Sabe? Então eu falo como eu faço dia a dia. Falo como eu vendo falo a postura do vendedor falo que eu estou fazendo visita. Outro dia o vendedor falou assim agora eu entendi o porquê que eu não vendo. Falei, por quê? Foi porque eu não tenho volume de negócio. Eu vejo você acorda cedo Exato. Acorda cedo aí de manhã você está numa reunião com o cliente depois do almoço está na reunião com o cliente e à noite você faz o evento do síndico que fica até 11 horas da noite e eu mostro lá os stories que estamos desmontando o evento 11 horas da noite fizemos várias conexões várias parcerias olha pra você ver nesse evento do síndico o síndico chegou e falou pra gente e falou assim cara gostei tanto de vocês que eu quero que vocês façam toda quinta-feira nós temos a feira feira de feira dentro do condomínio a gente também tem isso nós temos 1087 casas de alto padrão no condomínio eu queria que você colocasse a porquê só na feira de quinta-feira e eu vou dar exclusividade pra você mas você só conseguiu isso porque você estava lá volume de negócio eu estava vendendo 11 horas da noite é por isso o que eu cobro meu vendedor você acha que eu cobro meu vendedor a meta dele mensal eu cobro volume de negócio isso eu falo nos meus stories Erika eu falo gente vocês tem que ter volume de negócio vocês tem que ter negociações outro dia eu falei assim somem pega um vendedor aí você vendedor soma quantas propostas você fez esse mês ah o vendedor lá fez 20 propostas soma todas as propostas 20 propostas com títulos médios de 20 mil reais então é 400 mil reais a soma de todas as propostas a meta do vendedor é 200 e ele tem 400 mil ele tem 50% de conversão? não ele vai ter 5 ele vai bater a meta dele? não não você entende? eu falo isso pro cara o cara fala nossa é verdade a cabeça do cara faz assim mas ele vai agir? ele vai fazer mais 200 propostas no mês? não vai porque ele não daí venta no negócio que eu falo de disciplina vendedor tem que ser disciplinado ele tem que ter agenda no domingo que eu faço o aulão do netão é pra alertar o meu vendedor não o meu vendedor os vendedores que estão assistindo que ele tem que ter organização segunda-feira ele tem que chegar na empresa dele às 8 da manhã já saber exatamente já saber pra quem que ele vai ligar qual vai ser o follow up que ele vai fazer o vendedor não vende Eric porque não é disciplinado ele deixa a vida me levar eu vejo stories de integradores eu tô assistindo assim eu tô passando ali nas bolinhas ali dos status dos status não dos stories a integrador com 5 vendedores assim que ele vai filmando a empresa né vendedor dando risada vendedor conversando papiando cara a progestão parece uma feira é negócio assim parece bolsa de valores sabe aí eu vejo integrador com 5 vendedores vendedores dando risadinha não tô falando que o clima não pode ser legal o ambiente do trabalho é legal mas você vê que não tem volume de negócio que o tempo que tá dedicado ali em fazer uma conversa com um colega poderia ser dedicado a fazer uma amizade com um novo cliente o cara vai lá vai na máquina de café lá tira o café fica tomando café em pé e tá tudo bem tem que tomar café tem mas você entende que falta produtividade falta volume de negócio 99% dos integradores vou olhar pra câmera que fala 99% dos integradores não cobram quantidade mínima de propostas por dia é o básico é volume de negócio meu amigo você tem que fazer 5 propostas por dia no final da semana vai dar 25 propostas por dia no final do mês vai dar 100 propostas aí você e é bom considerar também a taxa de conversão aí você tem aí entra as métricas aí entra a gestão comercial raiz mesmo de você entender o que é funil de vendas então você tem que saber que a cada 500 leads que cai no tráfego pago ou 500 ligações que você faz você vai conseguir fazer 300 propostas que vão virar 70 negociações que vão virar 7 vendas então você tem taxas de conversão pra cada etapa do funil de 300 você sabe que de 70 você fecha 7 você só tá de conversão 10% se você quiser fechar 20 você tem que aumentar o volume aumentar o volume e aí você consegue atender quem faz isso o dono da empresa aí entra tudo que eu falo também nos meus stories que o dono da empresa ele tem que ser capacitado pra ser dono de empresa isso que eu já ia te perguntar a gente viu aí que na sua trajetória a gente pode usar como exemplo você vem da engenharia adquiriu conhecimento na arte de vender já tinha essa essa personalidade comunicativa e como que foi pra gestão também eu acho que é importante a gente falar isso porque o que eu vejo com os integradores eles focam muito na arte de vender mas de repente não sabe fazer um planejamento uma agenda e principalmente essa questão do funil será que todo mundo conhece o funil de vendas quais são os momentos dos clientes quando que o cliente tá naquele pico que é naquele momento que você vai realizar pós-venda onde que eu entro pós-venda também pra conseguir outras vendas queria que você explorasse esse tema porque eu acho que vai ajudar bastante o pessoal aqui com certeza érica o dono o empresário ele tem que entender de gestão comercial o que é gestão comercial hoje o segredo da venda tá nos dados você tem que ter dados você não pode o que acontece hoje com o integrador o integrador arrebentou de vender esse mês ele não sabe porque ele arrebentou de vender porque não tem uma análise ele fala nossa vendemos bem o que você fez o cara que vendeu não sei é sorte o universo sorriu pra mim você vai vender de novo não sei então você não entende que você tem que mapear o porquê que você vendeu bem o que você fez a mais vamos estudar aqui quantos propósitos você fez esse mês qual foi a taxa de conversão qual o nicho de segmento aqui de cliente que você focou o que aconteceu tudo bem que pode ter sido sorte mas você entendeu que você vendeu três mercados você não acha que se você focar mais em mercado pode ser que você tenha mais resultado dados quem é o responsável por acompanhar os dados da empresa o dono ah mas o dono não entende de gestão estuda lembra que eu falei que eu comecei do zero e eu nunca tinha feito nada e eu nunca tinha vendido nada hoje eu sou apaixonado por gestão comercial então todos os conteúdos que eu consumo as mentorias que eu faço os treinamentos que eu faço é focado em gestão comercial porque pra ficar claro aonde que são as métricas que eu tenho que acompanhar pra eu ter resultado e as métricas tem que estar no lugar visível sabe tem que estar a gestão por todo dia eu peço pro meu time eu quero saber qual a quantidade de propósito meu vendedor faz então Neto só pra gente finalizar a parte ali de escolher o nicho e também usar os dados do mês que teve sucesso não foi só sorte qual que é a importância pro gestor pra ele qualificar e também pros próximos meses não ser questão de sorte é questão de estratégia então tem que o gestor tem que estar ciente que a responsabilidade de gerir o time comercial se ele não tem alguém que faça isso por ele ele tem que fazer então no mínimo ele tem que cobrar a quantidade de propostas saber a taxa de conversão de cada vendedor saber quantas propostas ele faz quantas ligações ele faz quantas propostas ele faz qual que é a taxa de conversão saber as métricas básicas ali pra ele poder cobrar porque por exemplo Eric uma pergunta que o vendedor como é que você define qual é a meta da empresa do vendedor por exemplo primeiro é isso aí você tem que falar com o contador pra saber qual que é o ponto de equilíbrio financeiro da empresa pra você saber quanto você precisa vender ah eu preciso vender um milhão pra eu pagar as contas da empresa então eu tenho que vender um milhão e meio pra eu ter lucro exato eu tenho 10 vendedores cada vendedor tem que vender 150 mil aí começa assim você começa a destrinchar aí você chega pro vendedor e fala você tem que vender 150 mil qual que é a sua taxa de conversão ah é 10% qual que é o teu ticket médio ah é 15 mil então você tem que vender 10 projetos por mês pra vender 150 mil pra você vender 10 você tem que fazer 100 propostas pra fechar 10 então tá vendo como os dados é muito importante você tem que botar num papel mesmo tudo isso e desenhar aí você vai ver que tem um vendedor que performa melhor que outros vai ver que o vendedor tem uma taxa de conversão melhor tem vendedor que prospecta menos mas fecha mais negócio tudo isso tem que identificar o perfil também isso que é gestão comercial é nisso que eu tô me focando agora como eu disse eu sou vendedor só que eu tô apaixonado por essa por esse mundo de gestão porque aí entra o propósito de compartilhar conhecimento interno dentro da empresa porque eu quero tudo que eu faço Érica tudo que eu falo nas minhas redes sociais o ebook que eu escrevi de objeções eu tô escrevendo agora finalizando o ebook de encantamento do cliente que é como se fosse o pessoal fala de script de atendimento não é o script é aquilo que a gente conversou agora há pouco do encantamento como gerar conexão o rapor com o cliente tal 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 eu escrevi um ebook sobre isso tudo que eu escrevi você acha que eu valido aonde? na projeção dentro da equipe eu quero fazer com que o meu time performe melhor só que eu acho um uma desperdício não compartilhar isso com as pessoas entendeu então a parte de o propósito de compartilhar conhecimento vai nisso de você falar pras pessoas o que precisa ser dito as pessoas elas assimilam elas vão virando tendo insights isso não me muda nada só agrega valor pra mim porque eu recebo feedbacks incríveis de pessoas e eu acabo virando referência pras pessoas e o mercado só se fortalece só fortalece o segredo tá na quantidade de pessoas que você impacta quanto mais pessoas você impactar mais parece que as coisas vão voltando pra você sabe então eu tenho isso como propósito e isso é interno na empresa também o meu objetivo é fazer com que o meu time performe melhor e eu compartilho isso com as pessoas e o que você faz de diferencial a gente sempre busca diferenciais da empresa mas eu queria entender como que a estrutura interna quando você vai contratar um vendedor quais são as características que você busca nessa pessoa depois que ela é contratada qual que é o processo até a primeira venda quantos dias né pra primeira venda é ô Erika eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal fica em choque que na Progestol o vendedor nosso performa com 10 dias 10 dias 10 dias isso aqui pode ser de dar contratação isso aqui eu tenho certeza vai ser até um nugget do vídeo aqui ó sabe porque da contratação o que que a gente fez ficou muito claro pra gente que o que faz com que o nosso time dê resultado é treinamento vocês são do DNA de treinamento vocês tem cursos eu gosto muito de treinar eu gosto muito de conversar com o meu time eu gosto muito de ajudar o meu time a performar melhor então o DNA meu neto é de compartilhar conhecimento em formas de treinamento ou nas redes sociais mas de uma maneira formal o que que a gente fez a gente criou um processo comercial dentro desse processo comercial tem o onboarding o que que é o onboarding é o momento da contratação desse vendedor aí você fala assim mas neto como é que você contrata vendedor é eu moro em Daiatuba em Daiatuba é um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil um dos maiores PIBs do Brasil não tem desemprego em Daiatuba você vai buscar vaga de vendedor não tem vendedor disponível não tem pessoa disponível e aí você pega aqueles caras que falam que é vendedor o cara não é vendedor eu falo muito na minha palestra que tem o vendedor e o tirador de pedido são pessoas diferentes o vendedor ele é aquele cara que é proativo e ele tem algumas características específicas tirador de pedido é aquele cara que trabalha numa loja de material de construção que entra a pessoa pra comprar piso cimento areia ele vai só anotando passa no caixa e paga é o vendedor é o vendedor mas é um outro tipo de venda a nossa venda é uma venda ativa uma venda consultiva e dentro do formato vendedor eu tenho o vendedor amador e o vendedor profissional o vendedor amador é aquele vendedor que está vendedor a Érica trabalha com vendas mas ela está se formando em jornalismo o sonho dela é trabalhar num jornal numa revista de nome e ela quer entrevistar pessoas não sei o que é o sonho da vida da Érica ela está trabalhando com vendas pra ela se manter pra depois ela fazer uma coisa que ela tem um sonho não é o propósito não é o propósito a gente contrata vendedor entendi que é aquele cara que vende tudo a vida inteira e depois que no final ele se aposenta pra vender uma coisinha ainda pra complementar a renda dele você não quer ser uma estação não entendi eu não quero ser uma estação excelente legal vou até usar na minha palestra eu não sou uma estação só que eu não acho esse cara porque esse cara está empregado esse cara ele está vendendo ele está vendendo pra alguém ele está ganhando dinheiro que o vendedor tem uma frase que eu gosto que é do Tiago Konser me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário é a frase do Konser você pega um vendedor que é profissional um cara que vive de vendas ele está vendendo e ele não vai querer vender pra você porque ele já está vendendo ele já está ganhando dinheiro mas Neto como é que você faz então? Perfil a gente descobriu uma uma empresa que só contrata vendedores é recrutamento e seleção de vendedores e o que ele faz? eles mapeiam o perfil da pessoa perfil de pessoa então eu pego lá um menininho de 20 aninho ah entendi ele nunca vendeu nada na vida mas ele mas ele tem o perfil e como a projeção tem o DNA de treinamento eu acho a pessoa certa ah e treino sabe o que eu lembrei? pode ser bem clichê mas algumas pessoas podem ser que tenham o mesmo pensamento do Capital América essa eu não sei não sei ah é que eu sou meio apaixonada pela Marvel mas eles estavam buscando um soldado e aí tinha muitos soldados fortes só que tinha poucos soldados com caráter e aí foi exatamente a experiência a força com caráter personalidade então exatamente isso perfeito aí o que eu fiz? você vai dar risada você conhece o Douglas da Solar VP? não ainda não é uma empresa o Douglas é um cara legal pra você entrevistar que ele vende muito pelo WhatsApp ele vende 250 projetos por mês pelo WhatsApp e ele tem um time comercial e ele tem uma vendedora lá uma vendedora que vende um milhão por mês ela vende 50 projetos no mês o que eu fiz? eu contratei a empresa de recrutamento e seleção eu falei eu quero mapear essa vendedora eu quero o perfil dela ah entendi agora aí eles me deram eles tem um teste deles que é uma de várias perguntas que eles fazem eu cheguei pra ela e falei fulano quer ganhar um um presentinho uma caixa de bombom responde isso aqui pra mim por favor ela respondeu eu mapeei o perfil dela qual que é o perfil de um vendedor bom? comunicativo produtivo disciplinado resiliente e esses essas perguntas mapeiam e dão a pontuação em cada item são 15 itens aí traçou o mapa dela gente eu não sabia nem que tinha empresa tem empresa tem empresa esse episódio vai bombar tem empresa aí que eu fiz eu mapeei o dela mapeei o meu que eu também sou vendedor sim casou uma deu uma sobreposição de de gráficos aí agora eu vou lá contrato anuncio vaga de vendedor aparece o pessoal no laço lá faz o teste tem que sobrepor sobrepor bater o ponto de resiliência que é tomar não bater o ponto de produtividade do vendedor tem que sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito bater o ponto de comunicação de conexão com o cliente tem essas coisas assim é o perfil aí entra isso então assim aí que eu recruto essa é só a parte do recrutamento beleza aí entrou parabéns você foi aceito aqui no time proje sol ele recebe aí entra o processo de onboarding ele recebe o e-mail no e-mail particular dele porque ele ainda não é funcionário o e-mail particular dele falando que ele foi aceito boas-vindas recebe um pdf contando a história da proje sol como que eu criei a proje sol pra ele já se inteirar com a cultura da empresa aí ele recebe o e-mail dele da proje sol fulano arroba proje sol energia.com.br aí ele recebe o treinamento de fundamentos do canal solar que foi a sacada que o Tegon me deu eu tava de dificuldade de treinar o time tecnicamente falando ele falou cara curso fundamentos do canal solar melhor que tem é um básico um pouco avançadinho ali mas é um básico top pro vendedor tudo bem que você vai falar o vendedor vai ficar meio perdido ali nos primeiros no primeiros ali mas depois ele vai assimilando ah vou dar uma dica pra quem fica perdido pode falar é só ir lá no canal solar.com.br usar a nossa barra de pesquisar que a gente tem bastante artigos justamente por conta disso olha que legal com muitas pessoas fazendo fundamentos às vezes não tem tanto contato vem de outro setor de vendas e as pessoas ficam em dúvida então a gente criou vários artigos com base nessas dúvidas perfeito olha que maravilha então já vou falar pro meu time e daí o vendedor ele entra ele recebe a gente compra o curso fundamentos no nome do vendedor pra sair o certificado no nome dele ele é obrigado a me dar esse certificado em quatro dias ele tem quatro dias pra fazer o curso aonde que ele faz o curso home office não ele não tem disciplina pra estudar em casa ele faz o curso sentado na mesa na empresa como se fosse horário de trabalho ele tá se capacitando entendi quatro dias quatro dias dedicado a investindo tempo no curso exatamente no conhecimento técnico ponto acabou o curso entregou o certificado ele foi aprovado ele entra pra um treinamento de processo comercial o que é processo comercial como nós fazemos a proposta qual a plataforma que faz a proposta qual que é o CRM que a gente usa se fez uma venda qual que é o processo da venda vistoria técnica quem que faz a vistoria técnica o termo de aceite como é que assina isso aí são documentações processos processos comerciais de como a progestão funciona isso aí é o básico de como a progestão funciona é o processo nosso interno fez beleza aí entra treinamento de vendas eu tenho vários treinamentos que eu gravei internamente eles assistem treinamento de vendas e quinzenalmente eu neto faço um treinamento de vendas e um treinamento técnico treinamento de vendas treinamento técnico treinamento de vendas treinamento técnico então o vendedor que entrou entre o período de 1 a 15 na semana do dia 15 eu dou um treinamento o vendedor que entrou no período de 15 a 30 na semana do dia 30 eu dou outro treinamento e esse treinamento é contínuo contínuo nivelamento de conhecimento geral o vendedor fez faz de novo o Leandro tá lá quatro anos quatro anos e ele faz os treinamentos faz também agora o Leandro ele não era de vendas ah tá o Leandro depois que passou um tempo ele quis ir pra parte operacional pra cuidar de gestão de obra e tal agora no último mês ele voltou pra vendas então agora ele tá participando desse tipo de treinamento entendeu então a gente faz isso então o foco nosso é no DNA o nosso DNA é treinamento quando você pega um vendedor e você dá esse suporte todo pra ele ele performa em 10 dias o que que eu falei anteriormente aqui que a responsabilidade da gestão comercial é do dono mas Neto você tá muito ocupado é você que gere o seu time comercial ou residencial não o que eu fiz eu contratei um gerente comercial então eu tenho um head de vendas que chama Bruno eu tirei ele no processo seletivo é um cara super capacitado ele faz reuniões diárias com o time de vendas diárias entendi todo dia de manhã reunião com todo mundo pra saber das vendas do que que tinha pra fechar do dia anterior porque você entende que todo dia tem reunião então hoje por exemplo nove da manhã reunião com o time fulano o que que você tem pra hoje ah eu vou fechar com cliente tal com cliente tal com cliente tal tá fulano o que que tem pra hoje ah eu vou fechar com cliente tal cliente tal cliente tal no dia seguinte de novo a primeira coisa que ele faz ele fala fulano você falou que ia fechar com cliente tal cliente tal cliente tal fechou não por quê o que aconteceu ah porque o cliente não tava lá não sei o que mas o que que você fez tal isso publica isso todo mundo ouvindo todo mundo se você vê que o vendedor tá dando a saboneteada ele fica com vergonha porque primeiro dia passa segundo dia passa terceiro dia ele já fala o pessoal já me pegou eu já tô enrolando tô marcado tô marcado o pessoal já tá vendo então quando você faz acompanhamento diário do time cobra quantidade mínima de proposta cobra follow up cobra não sei o que cobra as coisas que tem os QPIs que a gente cobra lá as métricas e você tem um gestor que chega pro vendedor e fala Érica eu vi que você tá fazendo pouca proposta tá acontecendo alguma coisa você precisa de ajuda o que que eu posso fazer pra te ajudar a vender mais a vendedora ela vai falar assim ah eu preciso de um treinamento específico sobre padrão de entrada toda vez que eu vou falar com o cliente eu dou uma gaguejada tem como a gente fazer aí o meu gerente chega pra mim e fala tem como a gente criar um treinamento de padrão de entrada opa vamos criar um treinamento de padrão de entrada tudo isso fica gravado padronizado pra virar conteúdo interno mas você entende que quando você tem alguém que fique ajudando o seu time a performar performa sabe porque é o segredo é você ajudar aquela pessoa a crescer e você falando o que que tá faltando o que que eu posso te ajudar mas esse diário esse todo dia essa preocupação constante em você fazer com que o seu time performe e você munir os de informação pra ele performar é o que faz o vendedor entregar resultado fazer diferente e qual que é a vantagem também Erika que você vê quem tá enrolando porque a rotacionalidade de vendedor é grande não é todo mundo que performa bem só que com uma estrutura dessa com um acompanhamento desse você já pega o cara um segundo mês você fala esse cara aqui não vai dar não vai dar porque ele não tem volume de negócio ele não estuda ele não faz o que tem pra ser feito você já vê aí você começa a ficar de olho esse cara aqui não tá indo bem aí você começa a acompanhar as métricas dele o cara tem que fazer cinco propósitos por dia ele faz uma duas uma duas aí o cara fala meu amigo você tem que fazer cinco por dia o que que você faz uma cara ah ah não sei o que você fala cara ó semana que vem se você não fizer cinco um pontinho vermelhinho aqui na outra semana se você não fizer cinco você já pode saber que você vai ser dispensado deixa claro deixa claro eu tô cobrando produção eu não tô cobrando a meta final eu quero que ele faça propostas ele recebe lead na mão ele recebe lead no whatsapp é só ele entrar em contato com o cliente e seguir e fazer proposta cara como é que você não consegue fazer proposta o que que falta pra você fazer proposta ah eu preciso de uma ferramenta melhor de proposta que eu demoro muito pra fazer proposta beleza vou lá contratei a melhor ferramenta de proposta que faz proposta em cinco minutos e agora qual que é a tua desculpa não não tem agora eu vou fazer e o cara não faz por quê porque ele não é disciplinado então você entende quando você tem a gestão comercial na mão você acompanhando métricas dados todos os dias com um cara que fique acompanhando pessoalmente vendedor por vendedor você sabendo do problema pessoal às vezes você tá com problema na sua família e você fala cara eu tô com problema na minha família o gestor fala fica tranquilo a gente vai te ajudar resolve lá minha filha tá doente vai lá cuida dela isso é uma coisa sim quando tá tudo bem e o vendedor não performa fica muito claro pra gente o porquê que não performa e você tira fora e contrata outro entendeu até você formar um time de 15 máquinas de vendas porque mas pra você formar um time de 15 passou 100 passa 100 porque não é sempre as pessoas que vão identificar e ter a personalidade que você busca mas o DNA é treinamento não, mas eu gostei amei essa a prática e eu vi que o propósito da Projet Sol justamente é praticado dentro da minha empresa praticado claro que nós temos problemas temos problemas temos vendedores que nós acreditamos que vão performar e não estão performando ainda tem a gente dá esse voto de confiança porque você vê o quanto esse cara tá performando tá trabalhando pra chegar no objetivo a gente cobra muito o clima é muito legal a cultura interna da empresa é muito legal sabe então as pessoas que entram lá geralmente elas não querem sair da empresa tudo isso faz que você consiga reter talentos mas quando você tem uma empresa que o DNA é o treinamento é aí que tá o resultado porque hoje Erika pra finalizar aqui você pega integrador contrata vendedor o integrador vai dar uma faca vai dar uma faca pro cara colocar no dente e dá um celular e fala se vira o cara nunca sentou do lado do vendedor nunca deu um treinamento quem que é o melhor vendedor de toda empresa de celular é o dono porque ele começou ele que começou do zero igual eu comecei que fala com o cliente o cara não senta do lado do vendedor cara aí fica difícil não dá um treinamento aí fica dependendo de treinamento de vendas que ele compra no online infelizmente treinamento de vendas não é uma coisa receita de bolo que você replica tem que ter acompanhamento ah neto não tenho tempo de acompanhar o vendedor contrata um gerente comercial pra dar esse apoio ah mas o gerente é caro ele tem que se pagar ele não foi contratado pra fazer o time performar então ele tem que ser cobrado também por isso só que o gerente vai aprender sozinho não você tem que sentar do lado do gerente exato tem que ter uma participação da pessoa do proprietário a responsabilidade é do dono a partir do momento que você quando eu converso com o empresário ele fala assim ah porque o meu financeiro não viu isso é a responsabilidade sua delegar não é delargar você delega a função de um gestor comercial de botar grana na tua empresa você tá delargando se você não acompanhar e daqui a pouco não vende você vai falar assim pô não vendeu por quê ah porque o gestor tava com um problema particular e você não sabia e aí não performou e aí você ficou sem vender e a sua empresa vai quebrar nossa é porque a responsabilidade é do dono é a responsabilidade o dono quando o dono tem o pé em duas canoas não foca no negócio o negócio não dá certo eu trouxe pessoas muito boas muito competentes pra cuidar do progessol sabe mas eu fico ali fico acompanhando fico acompanhando o time principalmente as métricas de comercial porque é onde tá o dinheiro uma empresa com dinheiro é muito mais fácil você gerir uma empresa com certeza mais tranquilo mas o papo aqui vai longe é então infelizmente a gente tem um tempo não tão bom pra gente explorar tudo isso a gente vai partir pro encerramento mas se você quiser que o Neto volte é só deixar nos comentários quem sabe ele não volta aqui pra dar mais uma aula sobre outros aspectos de venda que a gente não abordou aqui e Neto infelizmente a gente tem que partir pro encerramento e sempre quando eu encerro o podcast Papo Solar eu peço pra pessoa compartilhar embora você já compartilhou aí vários várias experiências vários cases mas eu queria que você separasse um que fala poxa Erika um é difícil mas aquele que mais te marcou e te trouxe aqui hoje conversando comigo quais as pessoas que passaram uma dificuldade alguma experiência de vendas que fez você pensar uma coisa diferente que deu um insight diferente olha Erika foram tantas tantas histórias ali comerciais essa primeira história que eu contei da proposta 021 ela marcou muito a minha vida porque esse cliente fechou comigo ano passado então o não dele fez com que eu crescesse muito e depois que ele me chamou depois pra negociar depois de dois anos que ele fez leilão comigo sabe tudo que eu falei aqui hoje que eu falo de leilão de propósito de concorrente foram técnicas que eu desenvolvi depois com aprendizado mesmo no dia a dia sabe então essa venda que foi a minha primeira proposta ela foi uma escola pra mim eu passei por todas as etapas da minha vida comercial nessa venda sabe e hoje tem esse cliente que tá um baita case lá na cidade de Fartura é uma referência pra mim ali que fez a gente mudar o jeito da gente agir porque a mensagem que eu escrevi pra ele de Whatsapp dando um ultimato nele falando assim fulano é a última vez que eu mando a mensagem pra você não pareço ser bom o suficiente pra você tomar a sua decisão não entendo a demora conhecendo toda a idoneidade e a qualidade da minha empresa eu já cheguei no preço que você queria e mesmo assim você não decide o meu preço é até amanhã depois disso eu não vendo mais pra você essa mensagem foi a primeira vez que eu escrevi e esse cara não me respondia há oito dias e na hora que eu escrevi essa mensagem em um minuto ele me respondeu nós fechamos o negócio essa mensagem foi uma virada de chave que eu vi que a postura que o vendedor tem que ter é uma postura agressiva incisiva agressivo não ser maldoso não ser mal educado é você se posicionar sabe então depois que eu mandei essa mensagem que eu fechei essa venda eu acho que a máquina começou a girar e eu comecei a aplicar essas técnicas de uma maneira comecei a estudar mais PNL essas coisas de de vendas técnicas de vendas eu vi que eu consegui desenvolver um método que é esse método que hoje eu falo muito nas minhas sociais que é do empoderamento do vendedor sabe isso aí a chave virou porque agora todos os meus vendedores tem a mesma atitude eles conversam desse jeito sabe eles falam dessa forma com o cliente e a gente está vendo os resultados sabe tem vendedor meu que vende grandes negócios que vende muito todo mês usando essas estratégias sabe e claro tem vendas marcantes a gente chama de de alguns tem algumas vendas específicas que mudou a que mudou a progestão de patamar uma delas foi o hospital do câncer de Barretos né que eu queria depois nossa ter a oportunidade de mostrar esse case pra vocês foram 11 projetos que eu fechei de uma vez só são somados então 6.3 mega e caramba são 11 telhados 11 telhados mais uma usina de solo de 3 mega é um projeto que vai uma economia gigante pro hospital é um hospital que faz um trabalho maravilhoso totalmente gratuito sabe o trabalho com o Henrique Prata e o Mauro é o Mauro diretor de engenharia que eles desenvolvem lá é fantástico é apaixonante a gente tá gravando um documentário do hospital pra contar a história do hospital junto com o case das usinas lá tudo mercado livre autoprodução projeto muito legal bem desenvolvido pela Progestol então esse case mudou a Progestol de patamar sabe e foi uma venda que eu gosto de falar uma frase que eu gosto de falar pra encerrar é que sorte é quando você está preparado e aparece uma oportunidade né e eu estava preparado quando eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique Prata a gente fechou o hospital do câncer de Barretos e isso é um divisor de águas pra gente e a Progestol ela cresceu muito depois disso então tem muita coisa pra contar tem o Edson que faz parte do time também sabe mas é uma coisa que eu deixo aqui pros integradores é assim foco 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 sopra a sua empresa vá até o final não tenha plano B seja resiliente porque problemas vão acontecer dia 13 de junho de 2019 eu quebrei fluxo de caixa sabe então assim nunca foi fácil até hoje não é fácil mas quando você não tem plano B você tem foco resiliência estuda descapacita busca pessoas que chegaram onde você quer não tem não tem como dar errado né e ter pessoas boas porque o que faz a empresa são pessoas né pessoas boas é o que vai te fazer mudar de nível que vai fazer a tua empresa crescer nossa Neto pra mim aqui foi um uma baita aprendizado conversar com você de vendas eu sou jornalista mas foi aquilo que eu te falei nos bastidores queria um dia tirar aqui ver se eu consigo vender algum curso né do canal solar eu acredito que quando a gente acredita na proposta isso faz total diferença né que a gente conversou aqui você acredita na Progestol isso faz a diferença faz a diferença na sua equipe então você não é aquele líder aquele chefe que observa de cima mas aquele chefe que observa ao lado tá ali pra apoiar então foi muito bacana eu queria agradecer aqui mais uma vez por você ter vindo aceitado o nosso convite provavelmente virá outras vezes a porta aqui tá aberta pra você foi um prazer e eu queria agradecer muito mesmo pelo conhecimento que você deixou aqui pra todo mundo obrigado eu tô à sua disposição foi um prazer isso aqui pra mim é considero o canal solar como minha casa também gosto muito do trabalho de vocês e tamo junto ah legal pessoal e é isso gente essa baita aula então se você chegou até aqui curta compartilhe e volte volte pegue o seu caderninho anote as dicas aqui do Neto e até o próximo episódio e até o próximo episódio